Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13, e tem o seguinte texto. Por que vós, irmãos, fostes chamados à liberdade? Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, servos uns dos outros pelo amor. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Na Conquista da Liberdade A mente humana, antes do contato com o Cristo, o Divino Libertador, padecia milenárias algemas de servidão. Era o cativeiro da violência, convertendo o mundo em arena de senhores e escravos. Era o grilhão implacável do ódio, garantindo impunidade aos crimes de raça. Era a treva da ignorância, aprisionando a inteligência nas teias do vício dourado. Era a obsessão da guerra permanente, encarcerando os povos em torrentes de sangue e lama. Cristo veio, porém, e conquistando a libertação espiritual do mundo, a preço de sacrifício, descerra novos horizontes à humanidade. Da manjedoura à cruz, movimenta-se o amigo divino, reintegrando o homem na posse da simplicidade, do equilíbrio, da esperança, da alegria e da vida eterna, que constituem fatores essenciais da justa libertação do espírito. Devemos, pois, ao Senhor, a felicidade de nossa gradativa independência para a imortalidade. Entretanto, para atingir a glória divina que estamos destinados, é preciso saibamos renunciar conscientemente à nossa própria emancipação, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros, porquanto, somente através da nossa voluntária rendição ao dever, por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorio-de-janeiro.am.br e nossas redes sociais. Lá, você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice é o Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.